Nossa, quanta água! Município de Barro! Barro! Ceará! É, pra ser barro tem que ser água. É, por causa disso que tem bastante água aqui. Quando sai essa água fica o... Barro! Ficou barro, ó. E tem umas águas que são barrentas mesmo. É o Ceará, gente! Olha minha, quanta aqui, nossa! Quanta fruta do... Mandacaru! Mandacaru? Deu até vontade agora. Parece que não tinha onde parar. Deu água na boca da Leila. Agora foi uma fruta do Mandacaru. Nossa, e a Lintinha é bastante fácil de pegar. Sim, bem fácil. Mas deve ter mais pra frente aí. Olha as cargas especiais aí. É, ela vai... Sim. É a... A capa do gerador, né? A gente acha que é o gerador que vai gerar energia. Ali que vai as hélices. Uma das entradas da cidade. Uma das entradas da cidade. Uma das entradas da cidade. Uma das entradas da cidade de Barro. BR, BR116. BR116. Estamos no Ceará ainda, hein? Só dizendo que nós já saímos do Ceará. Entramos na Paraíba. Saímos na Paraíba e entramos no Ceará novamente. E agora a gente depois vai sair do Ceará pra entrar do perto. Perímetro urbano. É grande? Cidadinha de Barro. É grande, né? Cidadinha de Barro. É grande, né? Terminal Rodoviário. Abandonado. Pois é. Acho que é o antigo, né? Deve ter inaugurado outro. Poço de Patagônia. Petrobras. Poço de Patagônia, Petrobras. A gente pensou que não tinha bandeira. É. E como não poderia deixar de ter, né? Em Barro tem rolaria. É... Eles usam barro pra fazer tijolo. Olha o tamanho do balsão aí, ó. Tá vendo? Tem... Quanta água. Muita água, né? Nossa. Uma água limpinha, né? Vem de chuva, ó. É. Você acumula aí. E aqui já aparece um lago, sei lá. É um lago. Lago bem grande, né? Ó. Uma barragem. Tem até nome ali, ó. Naçude. Não sei o quê. Pumbé. Naçude? Pumbé. Pumbé? Parece, pelo menos. É um liceiro. Olha o condomínio aí, ó. Muitas casas aí, hein? Tem espaço pra casa. Daqui um tempo a gente vai passar aí e vai estar... Tem duas casas aí. Construído já. É. Daqui uns cinco anos. Mas aí tá cheio de carros. É isso aí, gente. A nossa viagem continua. Né? Até a cidade de Jodorado. É a primeira entrega. Entrada pra Nazaré. Acho que Nazaré é esse município. Acho que é aqui. Nazaré é aqui, ó. Distrito. É, né? Distrito. Distrito de Milagres, será? Sei lá. Já estamos próximo a Milagres. Mas eu acho que Milagres deve ser pequeno. Se Milagres tiver um distrito, aí deve ser Milagre. Milagre pra ter um distrito, aí deve ser Milagre. É um distrito, não sei do que que é. Chegando já em Milagres, Ceará... Que o limite do município já tava lá pra trás. Já entramos no município. Ah, então é distrito de Milagres. É, Bagar, tá policiando a autolviária. Apesar que não tem placa nenhuma, né? A gente pode passar a 100 por hora aí. Não tem placa dizendo. Na velocidade, limite. E também não tem roupada. E também não tem o zigue-zague aqui que os precheais vão fazer. Mas, por respeito a farda, bora passar de manhã. Bem-vindos a Milagres. Gente, tem Milagres no Rio Grande do Sul, tá? Tem Milagres aqui no Ceará. Tem Milagres na Bahia. Tem Milagres. Aí, Jati. Vai dizendo aí, gente. Onde tem mais Milagres aí pra gente. Primeira entrada na cidade. Carretas, caminhões presos acima de 7 toneladas. Exceto entrega. É. Gostei dessa placa. Exceto entrega. Padi e Padim Padicíssimo. É, até o Padim Padicíssimo. Essa região aqui é a região dele, né? Tem mais aqui. Juazeiro. E a gente vai passar por Juazeiro desta vez? Sim. Juazeiro do Norte, Ceará e Juazeiro. Juazeiro da Bahia. Mais uma cidade pra vocês. É a cidade de Milagres. Aqui no Ceará. Pra lá, né? Com a cidade. É. Tem mais entrada aí, ó. Ah, é. Vou mostrar essa entrada aqui. Juazeiro. Mais uma entrada aí. Juazeiro. Milagres. A gente passa tão rápido que nem dá pra mostrar. Mais pra frente vamos ter a cidade de Juazeiro. Juazeiro do Norte, Ceará. Mas é depois do Ibó, né? Não, o Juazeiro é antes do Ibó. O Ibó já é de saída, né? Ah, Ibó já é... O Ibó já é de saída, Ceará. Já é lá, não. Não é Pernambuco, ó. É. O Juazeiro é próximo aí, ó. Aí, ó. O Juazeiro do Norte é a próxima cidade. Aham. É... Depois... Não, o Ibó é Pernambuco. Você... É antes do Ibó, Juazeiro. É. O Ibó é Pernambuco. Sim. O Juazeiro é Ceará. Olha o rio, olha o rio, olha o rio, olha o rio. Opa! Rio lá! Rio! E águas barrentas. Não vem da cidade de Barro, você sabe? Pode ser. Tem lá de Barro. É marrento. Que cidade será essa? Aqui nesse milagre, hein? Tem cidade ali, né? Pode ser um bairro, né? Amorlaria. Estrela. Como a gente vê bastante casa abandonada, né? Muita. 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 Nesse sertão aí se lembra. Olha a outra aqui, ó. Barraco aí, ó. Olha a outra aí, ó. Olha essa daí, ó. Grande essa daí. Dois, três papéis. Sessenta por hora pra dar. Passar sessenta. Isso! É um distrito que é, ó. É. Vamos mostrando. Mostrando o Ceará na lente da Dona Leila. Uma pracinha. Preço Santo. Povoado do Feijão. Aí, ó. Acesso Milagres Dois. Milagres Dois é o céu. Olha como lavaram roupa. Olha quanta casinha ali, ó. Sim. Todo mundo devota em Padre Cícero. Barbearia é Padre Cícero. Mercadinho é Padre Cícero. Crás, Padre Cícero. Todo mundo devota. Pensei que é. Eu vi a Assembleia de Deus ali. Falei até a Assembleia de Deus. Falei essa. Essa não. Essa não. Essa não é do Padre. Aí, ó. Brejo Santo, dezessete. Beleza, minha gente. Conheceram mais um pouquinho do Ceará. Então, agora, acompanhe o próximo capítulo que você vai ver mais coisas lá. Grande abraço a vocês. Fiquem com Deus e Deus os acompanhe. Tchau. Tchau.